Entronizado e exaltado Dino de honra é Jesus Cordeiro santo e sacerdote O meu Senhor cheio de amor Ó Deus, o teu Deus te ungiu Com óleo de alegria Tão lindo tu és Cheio de sabedoria Te conheci um novo dia Nasceu para mim A minha língua É como a pena De habilidoso escritor No meu coração A música de amor Ó Deus, o teu Deus te ungiu Com óleo de alegria Tão lindo tu és Cheio de sabedoria Te conheci um novo dia Te conheci um novo dia Nasceu para mim Ó Deus, o teu Deus te ungiu Com óleo de alegria Tão lindo tu és Cheio de sabedoria Te conheci um novo dia Te conheci um novo dia Nasceu para mim Te conheci um novo dia Nasceu para mim Nasceu para mim Amém